Tomar a minha história Cegões gritam por mim Nos golos da minha arte Vitórias não terão fim Eu visto a camisola Colada ao meu coração PDP nos dias que tu jogas Nossas vozes para sempre apoiarão Já se ouvem as rebotas no portão Na ribeira os pergões gritam por mim No relevado mostro toda a minha arte E as vitórias PDP não terão fim PDP, PDP Somos a raça do mar Nosso rumo vai levar-nos à vitória Nosso lema é lutar e triunfar PDP, PDP Somos a raça do mar Nosso rumo vai levar-nos à vitória Nosso lema é lutar e triunfar Amém! Obrigado! Obrigado.